Bom dia a todos e todas. A tarefa que eu venho cumprir aqui nessa manhã é a de tentar buscar a gênese. Talvez a pretensão seja grande por um curto espaço de tempo, mas vou fazer um recorte sobre a gênese conceitual das lutas políticas por reconhecimento a partir do Charles Taylor e do Axel Honneth. Essa ideia de trazer esse recorte surgiu do seminário de tese que o professor Inácio Helfer está ministrando para nós aqui na universidade. O desembocar da minha tese quer trabalhar essa questão do reconhecimento, a política do reconhecimento, a ética do reconhecimento. Sem delongas, eu vou fazer a leitura do texto. Nos debates contemporâneos sobre filosofia prática, a categoria de reconhecimento assume determinada relevância nos estudos sobre a noção de construção da identidade do agente humano. Quando pensamos na literatura filosófica que confere o estofo necessário a esta discussão sobre tal aporia, percebemos que isso se consolidou pela primeira vez na história do pensamento moderno, a partir do século XIX, com a filosofia de Hegel. Isso se dá marcadamente em sua obra, Fenomenologia do Espírito, onde a dialética do senhor e do escravo, em seu capítulo IV, nos oferece o paradigma fundamental da nova forma de se conceber a constituição do sujeito e de suas inter-relações na sociedade moderna. Entretanto, outras publicações são centrais para o tratamento deste tema na filosofia política contemporânea, a saber, a política do reconhecimento de Charles Taylor e luta por reconhecimento de Axel Honneth, ambos datados do ano de 1992. Temos ainda o não menos importante percurso do reconhecimento de Paul Ricoeur, que é uma reunião de textos de suas conferências tecidas na Áustria, em 2004. Esses debates foram ganhando força no meio acadêmico e dando eco a um existente fenômeno social. Como argumenta Ricoeur, cito, Ricoeur, aliás, Hegel afirma que a filosofia se constitui como o espírito de uma época que é captada em pensamentos. Sendo assim, tanto Taylor como Honneth fizeram um movimento filosófico de conceituar de uma forma que eu considero adequada certa gama de conflitos sociais que marcaram a história com a mobilização de pessoas e grupos por meio de diversas formas de lutas políticas por reconhecimento. Desta maneira, presenciamos o fato de que, no século XX, um fenômeno histórico sem igual foi tomando forma. Isto é, das reivindicações e das lutas pelos direitos civis da parte de determinados grupos minoritários marginalizados dentro da malha social das democracias capitalistas liberais. Isso foi ganhando vulto e suas vozes solicitaram o direito à igualdade e à liberdade como sinônimos de seu reconhecimento. Para Taylor, o reconhecimento é uma política que salvaguarda a noção de dignidade igualitária em que pode ser encontrada odiornamente presente nos axiomas expressos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir desta fundamentação moral, o reconhecimento se identificará com as máximas do respeito à dignidade da vida humana, a igualdade e a liberdade entre as pessoas cidadãs. Porém, o universalismo igualitário, mesmo que estabeleça a prática de direitos iguais, acaba recebendo uma série de críticas dos flancos das minorias comunitárias. Isso porque tal defesa de igualdade acaba sendo entendida de forma genérica e insuficiente por não enfrentar adequadamente os problemas reais das minorias, pois o que se requer na esfera pública é uma ação concreta de reconhecimento destas identidades. Sendo assim, podemos afirmar que, para Taylor, a política liberal de igualitarismo universalista deixa em desnível a atualidade da necessidade de se estabelecer as condições adequadas para o estabelecimento de uma justiça política que leve a sério as diferenças. A exigência aqui é de que se tenha em consideração justamente as singularidades das alteridades em sua concretude, seja em termos de indivíduos, ou de comunidades no trato de suas particularidades. Contudo, a luta por reconhecimento acontece de uma maneira inegável, quer seja por meio das questões que envolvem as demandas por garantias de direitos universais ou pela via que dá ênfase nas particularidades das próprias diferenças. recordo que esse é um tema que, daqui para frente, no Brasil, há de ser enfrentado. Então, nós temos, no mínimo, duas esferas de reconhecimento, uma calcada na diferença e a outra na figura do direito. A política da identidade e do reconhecimento tem se firmado como um viés de análise dos problemas sociais deveras e importantes para a filosofia política e social. A noção de reconhecimento significa que, para um indivíduo ou um grupo social, a ação de lutar pelos seus direitos e ostentar a sua identidade visa o fato de esta ser reconhecida, seja de modo direto ou por meio da justificação moral de uma série de instituições. Esta aporia que envolve o reconhecimento pode ser encarada como uma reação teórica ao assento dado à questão da justiça distributiva e algumas formulações de caráter economicista que desdenham o valor das questões culturais e identitárias. Esta discussão sobre a questão do reconhecimento é atravessada por uma série de posições. Entretanto, faz-se plausível situar alguns argumentos fulcrais para este debate que tiveram grande responsabilidade na construção das variantes sobre o tema, mesmo que as suas elaborações teóricas sejam divergentes. No texto que reúne comunicações do Taylor, do Habermas, do Anthony Appian, vários autores, ali nós vemos a diversidade de posturas. Eu acho que esse debate não pode ser determinadamente definido por uma posição. Vejamos que Taylor, em seu texto, reage a uma posição liberal, radical, chamando a atenção para o fato de que a diversidade na compreensão distintiva da identidade desvela a cegueira do liberalismo universalista diante das diferenças, sendo posto como consequência disto as respostas inadequadas diante dos desafios que são colocados pela política da identidade. Assim, uma política liberal razoável, segundo Taylor, seria capaz de reconhecer somente aquelas particularidades que pudessem ser universalmente compartilhadas. Cito Taylor. Conflitos semelhantes advêm hoje em torno da política da diferença, onde a política da dignidade universal lutava por formas de não discriminação que fossem deveras cegas, as maneiras pelas quais os cidadãos diferem. A política da diferença redefine com frequência a não discriminação como algo que requer que façamos dessas distinções à base do tratamento diferenciado. No outro diapasão, Axel Honneth faz uma leitura que segue por um viés diferente no que tange a questão do reconhecimento. Mesmo que neste autor hajam as mesmas influências teoréticas compartilhadas com Taylor, para o filósofo alemão, a concepção de reconhecimento tem de ser operada como uma categoria central para que aconteça a reconstrução da tradição da teoria crítica. Honneth aponta que a injustiça social resulta da negação do reconhecimento intersubjetivo. Isto gera uma forma perturbadora de violência na relação do indivíduo consigo mesmo. Esta situação pode ser encarada como resultado da violência física, da recusa à proteção institucional legal ou no que concerne a negação do reconhecimento em termos atomístico ou holístico. Honneth parte do pressuposto de que as lutas pela identidade foram ganhando importância no decurso da década de 1970. Nesta perspectiva, para o filósofo alemão, as lutas por reconhecimento perpassam a vida moral e política como algo que se torna um fator moderador das práticas de redistribuição que devem ser pensadas como ações derivativas destas práticas anteriores. Assim, o ideal socialista de redistribuição estaria subordinado à luta por reconhecimento. Em síntese, Honneth, em sua tese de livre docência, postula que a luta por reconhecimento parte da posição pretensamente universalista do jovem Hegel, pois este nutriu uma preocupação constante de desenvolver o indivíduo em sua singularidade, sem esquecer da universalidade. Assim, Honneth busca em Hegel a fonte mais ampla para justificar a sua proposição de luta por reconhecimento na gramática moral dos conflitos sociais. Podemos perceber que a noção de luta social pelo reconhecimento, encontrada na filosofia política honnethiana, não coloca no centro as metas de autoconservação ou a expansão de poder, pois ambas perspectivas tendem a anular a potência das lutas sociais. O que fundamentalmente interessa a Honneth são os conflitos que se originam das circunstâncias violadoras da dignidade referente à liberdade social. Sendo assim, todo o aviltamento da identidade pessoal comunitária precisa ser retrucado com ações que busquem restabelecer as relações de reconhecimento em termos de reciprocidade intersubjetiva. Isso para que aconteça uma reação qualitativa e evolucionária de natureza superior. Para Honneth, a possibilidade de se identificar nas lutas por reconhecimento agem como uma força moral que alavanca os avanços sociais. O sentido histórico desta reconstrução da lógica de tais vivências de aviltamento moral vem a reboque com o desencadeamento das lutas em suas variabilidades que podem ser articuladas pela via da análise da reconstrução da identidade prática do indivíduo em uma configuração prévia de relações conflitivas de reconhecimento. Faço uma citação e termino esse momento de comunicação. Obrigado. Em última instância, o sujeito, cito Honneth, só é livre quando, no contexto de práticas institucionais, ele encontra uma contrapartida com a qual se conecta por uma relação de reconhecimento recíproco, porque, nos fins dessa contrapartida, ele pode vislumbrar uma condição para realizar seus próprios fins. Deste modo, na forma do ser em si mesmo, no outro, sempre se pensa numa referência a instituições sociais, uma vez que somente práticas harmonizadas e consolidadas fazem que os sujeitos compartilhados possam se reconhecer reciprocamente como outros de si mesmos. E somente esta forma de reconhecimento é a que possibilita ao indivíduo implementar e realizar seus fins obtidos. Agradeço pela atenção de cada um e cada uma e estou à disposição para o diálogo. Obrigado. Obrigada, Joel, pela exposição. Vamos para as perguntas agora? Onde é que está o microfone? Bom dia. No começo da sua fala ali, você falou aporias que envolvem o conhecimento. E aí eu não entendi bem, eu gostaria que você falasse um pouco mais quais são essas aporias que envolvem o reconhecimento. Obrigado. De nada. Eu falo de aporias que envolvem o conhecimento. Reconhecimento. Veja bem, são diversas. Eu vou elencar pelo menos duas para a gente ter um ponto de partida razoável. Tanto no direito da liberdade, como na luta pelo reconhecimento, o problema da identidade, da construção ou constituição da identidade, é uma aporia. É uma aporia. Se nós pensarmos na política que vem se impondo não só no Brasil, mas em diversas regiões do planeta, essa semana mesmo o presidente dos Estados Unidos se posicionou contra a situação de reconhecimento dos filhos de imigrantes como cidadãos norte-americanos. isso é uma aporia que envolve a identidade. Interessante, a própria carteira de identidade vai dar o tom, por exemplo, aqui no Brasil, da nossa condição nacional, ou regional, que seja. Então, a primeira questão que eu aponto como aporia é o reconhecimento da dinâmica da identidade, que se dá de forma muito diversa e complexa. Essa é uma primeira aporia que precisa ser enfrentada. Outra aporia que me chama a atenção na leitura do Honneth é aquela que tem a ver com a questão das relações sociais. Até que ponto essas relações sociais têm a condição de dizer aquilo que o Cleverson anteriormente apontou, que é a tarefa da teoria crítica, de fazer o diagnóstico e propor a emancipação. Nas relações, me parece que essa aporia o Honneth enfrenta quando fala da liberdade social. E isso, eu acredito que precisa ser cada vez mais explorado como uma aporia. Quais são os limites nas relações que configuram e articulam as liberdades sociais? Talvez, num jargão popular, o pessoal diz assim, a minha liberdade vai até onde começa a sua, mas eu não sei se isso é suficiente. Então, a primeira aporia que eu denoto, aponto, é a construção da identidade. Isso é uma aporia. A segunda é das relações sociais e como a liberdade social é articulada nessas relações sociais, tendo em vista a problemática da emancipação. Não sei se eu dou conta da tua pergunta, que eu acho muito interessante. Obrigado. Obrigado, Joel, pela exposição. Eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre em que termos que tu está pretendendo estabelecer uma relação entre o Taylor e o Honneth, na teoria do reconhecimento. Acho que tem alguns caminhos e possibilidades que eles acabam ou aproximando, distanciando, mas então eu queria ver em que termos tu está fazendo isso. E a segunda questão é se tu enxerga um problema normativo para fundamentar o reconhecimento. E aí eu penso, especialmente no Taylor aqui, quando ele recorre à hermenêutica para tentar fundamentar as relações de reconhecimento, se não abriria a possibilidade para algum tipo de dificuldade normativa de fundamentação de quais serão as bases em que esse reconhecimento será constituído. Obrigado. Obrigado, Odair. Realmente, suas perguntas são deveras complexas e muito interessantes do ponto de vista epistemológico, político. Eu acredito que, estudando Taylor e também no grupo de pesquisa Honneth, existem vários aportes que aproximam. O primeiro aporte é a filiação, em certa medida, a hegeliana, a retomada da filosofia social do Hegel, claro que o Taylor é um expoente, um scholar, podemos dizer assim, que estuda o Hegel, a filosofia do Hegel. O Honneth eu já não vejo isso, na parca leitura que eu tenho ainda do Honneth, mas eu não vejo isso. Para mim, falar do Hegel não é o caso, mas esse é o primeiro aspecto. Acredito que eles se debruçam novamente sobre a filosofia hegeliana e sobre essas forças que a filosofia hegeliana traz para a nossa interação social. Esse é um ponto que eu considero ser cardeal na relação entre Hegel e Honneth. E sobre a questão da normatividade, veja bem, eu não consigo delimitar até onde o Taylor, por exemplo, com o aporte dele na hermenêutica, ele consegue lidar com problemas de filosofia prática, por exemplo. Eu não sei, o professor Inácio, eu pediria ajuda do professor Inácio, a tua ajuda, como é que o Taylor, qual o texto do Taylor explicitamente ele enfrenta isso? Talvez no argumento filosófico, nos argumentos filosóficos, tem um texto dele que ele chama, ele dá o título de invocar a sociedade civil, invocar a sociedade civil, talvez ali ele dá uma espécie de orientação mais clara para essa fundamentação normativa de grupos e comunidades, ou, por exemplo, tem um outro texto dele que é laicidade e liberdade de consciência. Laicidade e liberdade de consciência, onde ele, em contrapartida, vai provocar o Estado lá, o Estado canadense, para se posicionar em relação às questões das diferenças culturais que estão sendo tratadas ali e que envolvem a questão da religiosidade. Mas eu vou anotar essa tua pergunta e eu vou estudar mais sobre isso que você está apontando. Eu acho que é uma via de pesquisa, até. Acho que é uma via de pesquisa. Não sei se eu dou conta das tuas questões, mas seria um pouco disso. A gente continua conversando. Eu também quero te ouvir depois. Está bom? Certo. Obrigada, Jorge. Tem uma pergunta? Eu não sei, a gente tem tempo ainda? Dois minutos. Dois minutos. Alguém com uma pergunta bem curta? Tem que ser bem curta para dar o tempo de ele responder também. Obrigada. Senhor, dada a importância da universidade, nosso país é um continente. A primeira coisa que nós deveríamos fazer, penso eu, uma palestra que divulgasse como é a vida no nosso continente, como é a vida no Rio Grande do Sul, como é a vida no Amazonas, como é a sociedade aqui, como é a sociedade lá. Vou só dar um exemplo, senhor, bem rapidinho. Dizem que é até crime, principalmente em acordo com o nosso código, o aumento de mulheres na vida de homens. lá no Nordeste. É muito comum e necessário, sem nenhuma intervenção jurídica, homens que basta ter o poder econômico, tem quatro, cinco mulheres, contanto que ele dê para elas o alimento para os filhos, que é a necessidade básica da vida. Esse é o nosso continente, que só andando um pouco, se vê isso. E é a nossa necessidade conhecer um pouco o nosso conhecimento. Desculpa, mas é que a gente está bem apertado no tempo. Eu não vou ter segredos comentários, eu acho que a sua pessoa tem toda a razão. A gente tem que fazer uma filosofia também a partir do nosso continente. Inclusive, por isso que, no meio da fala, eu fiz a ressalva de que, no Brasil, a gente vai ter que enfrentar muitas situações que estavam sendo escamoteadas. Eu queria só dizer isso para o senhor. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. A gente agradece mais uma vez ao Joel. Obrigada pela sua comunicação.